A transposição do romance O Grande Sertão Veredas para a televisão tem pelo menos dois significados. Primeiro, estimular, para os que sabem ler, uma aproximação com o belo mundo de Ibarães Rosa. Segundo, levar para a grande maioria do público brasileiro, ainda infelizmente sem acesso ao mundo das letras, pelo menos um esboço desse magnífico universo. Durante três meses de sertão, a gente viveu como o jagunço vive. Eu acordava, eu virava a minha bota, tirava o escorpião de dentro, vestia a bota e subia no cavalo. É uma personagem que já nasce do amor do pai, né? Porque o pai, para salvar essa menina, a transforma num homem. Meu bairro, tem um particular que eu careço com a talcê que esconder mais não posso. Estou escutando, fala. Eu não me chamo Reinal de verdade. Porque naquelas condições, daquelas circunstâncias, o destino de uma mulher está escrito. O destino de um cara tem esperança. Meu nome verdadeiro é Diadorim. Guarda esse meu segredo. Claro, o Diadorim tinha essa figura mítica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que me desfazer do mito. Eu tinha que trazer ele para o meu chão. Eu tinha que ser ele. Ah, foi. Agora, de louvar, é frente a frente. Você está vendo aquela poeira lá longe? É, vem vindo nuvem de gente. Cara, é Jaca Ramiro. É, Jaca Ramiro com todo o seu chefe jagunço. Foi uma experiência maravilhosa. Um trabalho incrível do Avancini. Ficamos meses morando nas condições mais difíceis. No sertão, sertãozão de Minas, lá no norte de Minas. Usando aquelas roupas, montando aqueles cavalos. Dormindo em casa de pau a pique, que a Globo foi lá, alugou dos moradores da região. Se gravando em lugares os mais admiráveis desse mundo. Nós gravamos em Goiás, na Bahia, Minas, né? A gente fez todo o roteiro do Levo do Guimarães. E a gente foi para lugares tão remotos, onde as pessoas não sabiam que existia televisão. E nesses lugares, a produção estava convocando figuração para as guerras. Então, você convocar Jagunço para uma guerra de televisão, para eles, eles estavam sendo convocados para uma guerra. Um elenco muito grande. Em algumas gravações, quando juntava os dois bandos, tinha só de figuração, só de figuração, fora a equipe e tal, 1.500 figurantes. Então, era muita gente. Tínhamos animais, tínhamos cobras, tínhamos escorpiões nativos, tínhamos os outros que eram levados pelo Ibama para ilustrar. E tudo com preservação ecológica e do Ibama. É um orgulho que eu tenho desse trabalho, porque tudo foi preservado. Eu me lembro uma cena que eu tinha com o Tony Ramos. Capim no chão, de noite. Inmigo pode estar engatinhando por trás. Adiante. Eu e o Tony nos arrastando, assim, com aquela espingarda e mais alguns colegas. E, de repente, o Avancini soltava uns bichos na frente da câmara, assim, em primeiro plano. Pertinho da gente, soltava uma cobra. É uma coisa... Eu tenho pavor de cobra. Sempre tive pavor de cobra. Ela convive com o cara que ela sabe, porque é uma mulher sabe, que o cara gosta dela. Essa mulher nunca revelada, o conflito é do Riobaldo. O Riobaldo, que diz assim, pô, eu gosto de um homem. Esse é o conflito dele. Ela, que o Riobaldo só vai descobrir quando é tarde demais, né? Que ela está morta. E, na morte, o desencantar terrível do segredo tão ocultado na vida. Reinado, o dito de Adorim, era o corpo de uma mulher, guardado e escondido na roupa e na coragem agulsa. Morre de Adorim. Mas não morre o amor sufocado e roubado. Amor encantuado que vai atravessar com ele a vida inteira. Um dos momentos mais bonitos da minha vida profissional, sem dúvida. É grande o que está por trás desse trabalho. É gigante. É grande o que está por trás desse trabalho.